VVD com o PVDA, está formando o governo, tem uma diferença, não é? O plástico do seu partido PVDA, não é? O povo de Iwan está com a mão na cabeça de Mike Eman, com o seu governo, está afirmando o protocolo com Mike Eman de Lasto, que eles foram no protocolo. Mas se você for, o VVD, que é o partido mais grande, tem um set de set, não é? Para nada, o CVT está bem. Mas quando você for, você está bem. Você pode sentir o senhor Eroskin, você pode sentir o MNS Plaster, e você pode sentir o que você está com a mão na cabeça. Alô, é uma pergunta grande, tá? O que é o causante da situação aqui? Para saber que o povo merece muita informação sobre a importância aqui? Com o povo de Iwan está no meio, está no panico, passar aqui com o nosso Brasil, quantas medidas temos que tomar, quanto a gente vai retirar? Então, esse não está no seu lugar. Então, esse é, e vou mostrar para vocês, um problema que é assim, e quem é causante? se eu for, não, se eu for, não, é para o governo de 2013, que o Ministério vai entregar, não, na setembro de 2013, eu vou estar com, eu vou entrar com, não, eu vou entrar com, eu vou entrar em 2014, agora, eu vou entrar com o nosso, eu vou entrar em setembro de 2013, e se eu for você. Se eu for, não, Nós nos entregamos no março, nós nos abordamos na união. Mas nós nos passamos e nós nos trouxemos. Nós temos ministros, nós temos o presidente do Estado com um rol, e nós temos uma fracção da AFP com a maioria, com a votação. O que acontece? Nós vamos e vamos votar para o pressuposto de 2013. Para estragar essa coisa, nós tivemos um supletor em 2013, em novembro. Mas o que nós fizemos agora? Não há paz e eleição. Então, o que nós fizemos, é o supletor em 2013. Então, se nós fizemos um supletor em 2013, quando nós passamos, é normal que um supletor em 2013, agora algo passa, mas isso é um natural, uma rampa, um supletor em 2013, como não há um supletor em 2013. Você sabe que é um supletor em 2013, mas não. Para nós fizemos um supletor em 2013, se nós fizemos um supletor em 2013, qualcheidade do Estado com o serviço. e informe de assobia de 40 milhão por 46 milhão. Ascione Mipo Sigi Bai, Mipo Asta, Citerbo, Fikinandi, Bolsonaro, Kostelang, Sigi Bi, duidelijk. Algemene zaken, de ramen de postes, personeel- en werkgeversbidragen onder de ministerie van Algemene zaken dienen aangevuld te worden wegens onder andere verlengen van arbeidscontracten die ook in aanmerking komen voor algemene pensioen en uitbetaling van vakantieuitkering, gratificatie en bevordering met terugwerkende kracht. Ascione Mipo Sigi, infrastructuur, turismana. Komen, kikken naar Hansi, na een passie begroting in 2013, na juni na een bij een election, na een party lollipop, toekominden, gastenplakken, contracten, toekomst, gastenplakken binnen november, passie supportoren begroting. November, passie supportoren begroting, no? Antoewalki, nousta na mei.